olá família do canal live da roça seja bem vindo mais uma vez como que você está bom espero que esteja tudo bem se você não me conhece ainda muito prazer o meu nome é pedro e hoje eu vou mostrar pra vocês como podar um pé de limão tai chi vou te mostrar técnicas que você poderá usar para qualquer tipo de planta da espécie de citros laranja outros tipos de limão pocã e tudo mais está bem aqui do lado o nosso pé que servirá de modelo é um pé de limão tai chi tá eu tô aqui no final do inverno vou efetuar poda nele e as etapas que nós iremos seguir vai ser a seguinte primeira coisa que eu quero falar com vocês é que antes de você se interter aí no nosso vídeo prestando atenção o que são detalhes que fazem toda a diferença dá um joinha dá um joinha aí porque você vai fortalecer o canal live da roça se inscreve no nosso canal aí no botão vermelho em baixo e vapo já era beleza então a gente tem que ter as ferramentas necessárias para poder fazer a poda não pede limão ou de citros primeira coisa que é importantíssimo se for um pé maior se não for um gol meu caso aqui que é um pé é pequeno tá é os pés de citros geralmente tem espinho então eu peço que você tome muito cuidado com os espinhos então tente usar óculos para evitar tá furando o olho luva tá os pés grande a gente corre muito risco outra coisa as ferramentas que a gente irá utilizar será a tesoura de poda tá e eu tenho essa tesoura de poda e o serrotinho esse tipo de serrotinho aqui ó tá bom então vou fazer um serrotinho que é mais prático que ele abre e fecha você guarda assim no bolso também é bom também mas nunca use o facão para poder tá podando as suas frutíferas ok devido a e ele ele poder lascar o galho e ali tá gerando um foco de doenças tá problema tá então eu vou te mostrar agora os detalhes de poda que a gente irá fazer para você prestar atenção no que que eu vou podar e depois vou podando e você fica me assistindo beleza combinado vamos lá vou te mostrar esse pé aqui vem junto comigo vem então galera tá aí o nosso pé de limão que a gente vai efetuar a poda nele tá como que vai ser o processo primeiramente a gente tem que determinar para que que a gente quer podar esse pé tá e a nossa essa poda vai ser uma poda de limpeza e uma poda de desdobramento então que significa isso que a gente vai fazer uma poda para limpar o pé e fazer uma poda para dinamizar a produção dele tá bom que é o desdobramento então a gente inicia aqui olha tá vendo o serrotinho a gente vai iniciar sempre cortando pelas partes de baixo tá vendo esses galhos tem sempre os galhos que ficam na parte de baixo então a gente vai iniciar fazendo o corte por eles isso o pessoal costuma chamar de levantamento de saia então a gente vai escolher bem os galhos que a gente vai cortar e vamos fazer isso depois a gente tem que pegar e procurar se tem galho seco na árvore tá tendo galho seco a gente vai corta o galho seco é o galho o galho já já não tá mais produtivo já morreu e a gente tem que cortar beleza outras coisas que a gente vai podar aqui que é fundamental veja bem olha só eu vou te mostrar aqui na prática porque esse pé ele já tá com frutinho pequenininho não tem problema fazer a poda tá porque essa poda vai ser muito boa para esses frutos então olha só aqui a gente tem uma pernada da planta que tá saindo de lá tá saindo de lá e tá vendo como galho principal aqui aí tem vários lugares secundários como esse e como esse por exemplo né aí num galho secundário como esse chega uma hora em que ele se divide em dois então isso não não tá errado isso aqui tem que acabar a gente vai rodar aqui com a tesoura e vamos deixar apenas um galho tá e a gente vai fazer isso em todos os galhos tá vendo aqui mais uma vez olha tem um galho né que é um galho que tá partindo aqui do galho principal olha ele vai saindo alguns outros galhos por exemplo esse galinho tá saindo aqui pra cima tá a gente vai tirar ele também que vai ser uma outra coisa que eu quero falar com vocês agora que vai ser sobre o que que a gente vai tirar todos os galhos aqui tá o pé de limão olha todos os galhos que tiverem indo para o sentido do meio do centro do pé de limão a gente vai cortar ele tá porque no meio do pé de limão no pé de citros tem que bater sol e vento e ficar com um ar circulando então a gente vai podar essa planta e tentá-la deixar no formato de taça uma taça de vinho tá a gente vai tirar esses galhos aí que são improdutivos outros galhos que a gente vai tirar também olha são galhos desse tipo aqui que eu vou tá podendo esse galho aqui olha ele é um galho reto veja que é um galho praticamente reto e tá subindo daqui a pouco eu não alcanço mais então eu quero controlar planta para que eu possa colher e os galhos retos eles não armazenam muita seiva elaborada por causa da gravidade e tudo e não tendem a ter uma produção legal então os galhos que são retos para cima sim como esse a a gente também vai tá cortando agora tá teve um galinho velho igual esse daqui ó saindo de um saindo de uma das internadas ali da planta aqui um galinho sequinho tá vendo que é improdutivo a gente vai estar tuteando com a tesoura acompanha aí então acompanha comigo eu vou ali começar com as podas da tesoura e vou começar por esses galhos de dentro tá que eu tenho alguns detalhes para te falar que são muito importantes como podar próximo do galho principal é muito importante tá e tentar sempre colocar assim ó vou fazer assim com a lâmina para cima e tentar jogar sempre a água que vai escorrer disso daqui para fora dessa forma a água vai cair vai pingar para fora não vai ficar escorrendo no pé aí já liberamos o espaço aqui no meio da planta de um galho aqui ó o pessoal chama de galho chupão ele chupa nutriente da planta mas não produz nada tá então é assim que a gente vai tá lidando aí com as podas com a tesoura como aqui por exemplo nesse caso também ó e ó ó tem um galho aqui saindo aqui o galho principal que tá vindo né vocês estão vendo o galho principal e eu tenho saindo um galho secundário aqui do galho principal esse galho secundário eu não vou deixar esse outro galho que tá indo pra cima continuar na planta porque o nosso interesse é a produção desse galho aqui na ponta olha aqui como é que já tá olha aqui que legal como é que eu te provo olha cheio de limãozinho aqui que coisa linda maravilhosa e no galho do lado de cá olha aqui ó não tem nada tem um limãozinho tá vendo esse galho é outro galho chupão tá aqui chupando nutriente da planta tua vou cortar ele fora eu vou lá com a tesoura vou aqui fazer uma angulação aqui a água escorra para fora da planta lá puxa já era todos os nutrientes que iam para esse galho chupão aqui agora vão para fazer aqueles limãozinho ali de cima tá outra coisa que eu vou fazer que eu ia fazer mas não vou fazer aqui agora porque tem limão aqui nas duas pontas então vou deixar essa ponta duplicada aqui mas esse outro galhinho que tá duplicado aqui ó ele tá duplicado aqui esse eu vou tirar fora tá tá eu vou fazendo isso aí eu vou tirar aqui no pé e vocês vão acompanhando aí tchau e Olha só, quero mostrar pra vocês Essa situação aqui De um galho Não sei se vocês estão podendo ver aí De um galho Tá saindo um, dois Três Um, dois, três Quatro, cinco galhos Então isso não pode acontecer, eu vou deixar Com um só, tá? Beleza? Pessoal, se tiver uma motosserra Não tem problema usar não, tá? Olha, rapaziada Aí família Final da poda Veja como ficou A diferença da nossa Antiga árvore pra nova, olha Todos esses pontos podados A gente não pode esquecer de selá-los Depois com o extrato de própolis Quem aí perdeu a aula de poda de roseira? É o mesmo esquema A gente sela com o extrato de própolis Pra não dar fungo E não dar doença na planta Então olha só Nós abrimos O meio da planta E veja o formato que ela ficou O formato de taça Certo? Nós deixamos aqui Quatro pernas Uma pra cá Outra pra lá Outra pra lá E outra pra cá Todas de fácil acesso Que está vindo ali Do galho principal, né? Tiramos todos os galhos do meio Limpamos os galhos Que estavam duplicados Assim fazendo Como se fosse Incruzilhado aqui Tá vendo? Um, dois, três Saindo do mesmo lugar Aqui foi o serrotinho Que machucou Depois vamos selar com própolis, tá? Quer ver mais lugar Onde tinha? Olha aqui, ó Igual esse galho Um monte de galho Saindo de um galho só Quer dizer O fruto ele não ia sair Agora ele vai sair Lá na ponta Tá? Daqui a um ano A gente volta aqui Nesse pé Ele já vai ter crescido Já vai estar todo Arburtivo E a gente novamente Tem que fazer a poda De limpeza E de desdobramento Acompanhe aí no canal Né? Se você gostou Não esquece de curtir E acompanhe o crescimento Aí no canal Vamos ver É imprescindível Logo após a poda A gente fazer A adubação do pé Aqui estão os restos Da poda Olha Valeu galera Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês aí Beleza? Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Que você tenha aprendido Com ele Que você tenha Uma farta colheita De limão Aí na sua casa Que seja laranja Já pocã Qualquer tipo de citros É dessa maneira Que a gente vai fazer a poda Não esqueça de selar Com o extrato de própolis Para não pegar doença Olha Eu lá ia indo embora E quase esqueci De te falar Se você tem mais interesse Saber Sobre mais dicas De podas Barreiras de uvas Maracujás Goiabas Vários tipos de plantas Eu vou deixar umas dicas Aqui na descrição Desse vídeo Beleza? A lua Como é que está linda? Descrição Desse vídeo Beleza? A lua Como é que está linda?